Salve amigos do canal Gaming Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno com mais um Gaming Cast E eu tô com meu amigo aqui, eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouco Só vou rodar aquela vinheta monstra lá que você já conhece E a gente já volta aí pra trocar uma ideia sobre Headshot Não sei, vamos ver, meu amigo tá aqui hein, vamos lá, a gente já volta E galera, hoje eu trouxe um amigo meu, mais que especial O nome do canal do cara eu não vou falar, ele vai falar tudo, vai se apresentar aqui Meu, só sei de uma coisa, se vacilar é Headshot, não é isso mesmo, meu amigo? Fala Bruno, fala galera, cara, prazerzaço estar aqui no canal participando aqui do Gaming Cast Eu sou o Headshot Gamer mais conhecido como André Ou melhor, ao contrário, né André, o Headshot Gamer Então, por ser cadeirante, cara, desde os meus dois anos de idade Eu aprendi desde cedo a lutar, seja lá na época da escola, faculdade, trabalho Embora aqui na minha cidade, no Paraná, cidade de Abucarana Trabalho pra cadeirante é meio complicado porque não tem acesso, acessibilidade, né Então, mas eu sou um cara bem tranquilo em relação a isso Muito raro alguma coisa me tirar do cérebro, me deixar com raiva, né E sempre que eu posso, eu tento, tento ajudar, tento levar, tento ajudar a galera do YouTube Aqui também, no meu, com o meu canal Caramba, André, que conteúdo, irmão Cara, cadeirante, Headshot Irmão, ninguém te segura, tio, ninguém te segura não E, cara, eu queria fazer algumas perguntas assim, né, meu Já começando com aquelas perguntas, né Porque, cara, a gente se conheceu, né, pelo YouTube Depois Instagram E, galera, o André, meu, todos os vídeos o André tá lá conferindo Tá assistindo, né, tá dando o aval dele Mano, no minuto tal, meu Mas, cara, e aí, André? E o Headshot, mano? Como começou? Esse nome é muito louco Como que começou o Headshot Gamer aí no YouTube? Cara, foi... É meio do nada, assim Eu... Conversando com um camarada aqui Um camarada meu Eu não trabalhava na época, né Era 2015 Ele falou Por que você não cria um canal? Aí, do nada, eu peguei E no outro dia, eu já fui lá e comecei o canal Headshot Gamer Porque eu curto bastante jogar FPS E como eu levo muito Headshot, né Eu não sou de dar Headshot nos caras Certo Eu levo... Eu aponto a cabeça aqui É um alvo... Um alvo... Eu sou o alvo dos caras Ai, somos dois, viu Aí nasceu... Aí nasceu o Headshot Gamer Mas foi em 2015 que eu criei o canal Dei uma pausa E voltei em 2017 Pra valer... Pra valer em 2017 Cara, que legal Ó... Então é assim, pessoal É o seguinte Quando eu preciso de informação Né? E de novidade Eu vou lá no Headshot Gamer Porque o conteúdo do canal Do André, né André? É assim É 100% novidade Então, meu O cara pega tudo aquilo que vai sair De game Em... Em... Em plus Em... Em live Em Xbox Em Playstation Agora Né? Tá vindo com umas gameplay nervosa Aí eu tenho assistido lá O The Life of Us Meu Jogaço Né? Então eu tenho acompanhado aí Né? O André Assim como ele me acompanha Então a gente meio que trocou Né? Então assim É tudo o que eu preciso André Eu chego lá no... Né? No... No Headshot Gamer E... Falo Cara Vai ter novidade Vai... Vai valer a pena Pra eu pegar Ou não? Né? Porque assim Eu seleciono alguns jogos Então pessoal Assim que eu preciso de uma novidade Né? Eu dou um pulo lá no No Headshot Gamer Lá e troco umas ideias com o André Dou uma navegada Né? Tô vendo que ele tá fazendo Bastante gameplay Né? Mas... Mas e aí André? E você mano? Você... Cara Eu vejo que tem bastante jogo Né? Você posta e sobe vídeos Sempre de novidade Mas em questão de jogo Cara Você gosta mesmo Dos... Dos FPS Dos jogos de tiro Ou você tem alguma outra Diferença Algum outro gosto de game Não sei De carro Alguma outra coisa É... De corrida assim Eu não... Eu não curto muito jogar Jogo o Forza Horizon Que eu curto pra caramba A pegada Mas... A pegada é mais arcade Né? Mas... Simulação como O Forza Motorsport Ou o Gran Turismo Pra mim Eu até jogo assim De vez em quando Mas não... Não é muito a mim FPS eu curto bastante jogar online Tá Moto Campanha Moto Campanha Eu dispenso Jogo mais online Pra brincar Pra... Pra zoar Mas que eu curto Bastante mesmo Que eu curto mais mesmo É... RPG RPG Mais RPG Mais RPG Pô legal Legal RPG de turno Assim De turno eu curto mais os Do que os atuais Como O lado que foi o Assassin's Creed Sim God of War Dark Souls Né? Mas eu curto mais Em turno RPG em turno Pô pesado Legal hein meu E essa... Pode falar Perdão Child... É... Tem um jogo da Ubisoft Não sei se vocês conhecem O... Child of Light Cara Pra mim é... É um jogo que eu curti bastante Visual gráfico Assim Não sei se vocês Já Chegaram a jogar Experimentar Ele é... Ele é tipo Plataforma né? Isso 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 Ele é bem Ele é aquele RPG Quasicão do tipo Os Final Fantasy Do oito pra trás Né? Você sabe que eu nunca joguei Esse... Esse game aí? É o... Qual que é o nome dele? Child... 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 Child of Light Child of Light Meu Eu nunca joguei Criança da Luz Alguma coisa assim Né? É bem... Bem bacana Meu Que da hora Aí pessoal Várias dicas aí Né? Com André Headshot Gamer E deixa eu te perguntar Outro negócio E esse... E esse conteúdo Cara Das... Das novidades Né? Porque assim A gente lança o conteúdo Igual Eu tenho bastante visualização Quando eu lanço um review Quando eu faço uma manutenção E agora no... No Gamecast Nas gameplay Cara Eu não tenho tanta E eu vi que você tem Muita visualização Nas novidades Né? E cara Isso daí Foi uma pegada Muito louca Né? Para o seu canal Eu gosto Para caramba Você que criou Isso aí Você teve algum Sei lá Incentivo De repente Você viu Eu... Eu... Como eu... Como agora eu estou 100% no YouTube Estudando Estudo YouTube Praticamente todo dia Duas horas Assim E eu começo Eu faço as minhas pesquisas Né? E... E daí eu vou atrás Do que... Do que dá mais... Do que atrai mais o público Sim Mas também Aquela pegada Que eu curto fazer Não é também Por exemplo Dark Souls É um jogo Que eu não gosto É, eu também Então por mais que... Então por mais que Que ele esteja em alta Não é algo que eu vou pegar lá Comprar Gastar 300 reais no jogo E trazer ele para o canal Não é algo que eu vou fazer Então daí eu tento misturar O que eu gosto Né? Sim De novidade assim E o que atrai Visualização Atrai inscrito Meu, legal Nossa É um conteúdo excelente Né? Se bem que eu vou repetir Né? Quando eu preciso de novidade Eu vou lá no Vou lá no Redshot Game E dou uma olhada Para ver o que está acontecendo Né? Porque a notificação Ela sempre vem Né pessoal Então não esquece Tanto aqui no Redshot Gamer Quanto no Game em Casa Né? Notifica lá Coloca no sininho Lá para receber as notificações Né? Não esquece não Né pessoal Confere porque o YouTube Bugha, né? Bugha, cara Ó, eu já perdi inscrito Que quando eu mandei o link Para a pessoa Cara, meu Eu não estou inscrito No seu canal Como assim? Você já teve essa experiência Aí? Tipo, meu Mas eu estava inscrito ontem Né, meu Então, é Já várias vezes E tudo é É legal Mas é complicado Né? É pegadinha, né? É E estamos na luta aí, né? Já chegou a 4 mil horas Aí, André? Já cheguei 4 mil horas 3 mil inscritos E vamos que vamos Cara, 3 mil inscritos Eu estou numa luta, cara Eu estou com 1.250 É uma luta, né irmão? O negócio é uma luta, né? As horas Daqui a pouco Já bate rápido É, eu estou com 3 mil e pouquinho É, né? Estou com 3 mil e pouquinho Meu, legal Olha que legal, pessoal Então assim, uma experiência, né? Da linha do André Que é novidade Né? Que ele lança lá As gameplays Né? Tudo aquilo que vai ser Novo Para atribuir Na sua Game Pass Ou na sua Live Ou na sua Plus Né? Na PSN aí E também Né? As gameplays que ele está Pôndo para rodar lá E eu vou falar, pessoal Pensa num áudio Que é difícil Né, André? Uma narração E uma qualidade de retorno Que o meu amigo André Tem no canal dele Meu, então se você ouvir Assim, você está lá Prestando atenção no André E está tudo fluindo muito bem Cara, parabéns Por essa linha de áudio Meu microfone Que, cara Eu prezo bastante Tá? Por isso daí Eu falo, cara Olha a qualidade, né? A qualidade do retorno Que tem para quem está inscrito E para quem está chegando E está se familiarizando Com o canal do Do Headshot Gamer, né? Eu tento Eu sou Cara, eu sou Eu sou chato nessa parte Eu sou muito Da hora Perfeccionista, né? Então Então eu estou tentando Sempre Melhorar o canal Eu comecei com Microfone de 30 reais E um headset de 50 Eita Aí Dava áudio muito Acho que vocês sabem Como que é É mono, né? É mono É uma porcaria O cara dentro do banheiro, né? Me falando É Mas daí aos poucos Até o jeito de apresentar Você vai evoluindo, né? Sim E essa pegada Que Que você falou anteriormente De De ver o seu canal E tal Eu Eu curto Ver o canal da galera Curto Trocar experiência Com a galera Conhecer mais o canal Eu acho bacana Essa parte Aí pessoal Experiência Aí ó Essa é a ideia do André É trocar experiência Ter conhecimento maior E trabalhar pra evoluir Não só eu Como A galera Galera em geral É O Youtube é um ajuda o outro, né? Cara Não tem jeito, né? Hoje Pra crescer Nesse ramo De atividade Nossa Que é do gamer Cara Nós somos Um em dez milhões Né? Mas assim O legal De ter um canal Hoje Que você pode E consegue responder A todo mundo Eu acho legal Né? Que é o que eu tenho Às vezes o pessoal Agradece Quando eu respondo Cara Muito obrigado Eu falo Meu Como assim? Tipo É a minha obrigação Eu tô ali, né? Então É No meu canal É a mesma coisa Tem alguns Vídeo de tutorial, né? Você tem alguns Eu já vi E Você consegue Pegar bastante público E com isso Você responder Esse público, cara E eles agradecer É É uma sensação boa É porque assim É Imagina Que nós Né? Que estamos aí Entre Vai Do zero Aos cinco mil inscritos Até os cinco mil Acho que já dá pra fazer alguma coisa Passou disso, meu amigo Acho que não tem como responder a todos Né? Então assim É legal porque a gente traz Né? A confiança Né? E tem um retorno também Né? Eu já tive N situações Você com certeza também Já teve várias situações Que Que enriquece A você mesmo Né? Você fala Cara Eu tô ajudando alguém Né? É É bem isso Bem isso E é legal Caramba André Que ideia da hora Pessoal Dá uma olhada Nesse conteúdo Hoje Aqui Sabadão Né? Sabadão A gente tá gravando aí Sabadão Todo sábado Meio dia Tá? Um gamingcast aí Diferente E André Cara Tem várias perguntas Mas a gente pode marcar Pra fazer um Eu não vou encerrar ainda Irmão Mas a gente pode gravar uns outros aí Pra ir trocando Umas certas experiências Mas deixa Deixa eu te perguntar um negócio Você falou que joga online Né? Isso Cara Já teve alguma situação aí Atípica Que aconteceu com você? Meu Porque assim Eu jogo GTA online Cara O que mais eu ouço lá É os caras bravos Né? Meu Xingando Falando um monte de coisa Mas Assim Já teve alguma situação Meu Sei lá Diferenciada aí Que você quer contar aí Conta aí pra gente aí Se você lembrar de alguma coisa Claro Sim Eu jogo muito Call of Duty Né? E Pra jogar Quando eu ligo o headset Minha voz não favorece muito Então Quando a galera Eu dou kill No cara Sim Então os caras dão Dão aquele rage Direto na minha voz E Mas eu Eu zulco o cara Mas sabe o que é isso? É inveja Tio Eu vou te contar uma experiência Dessa de inveja Manda aí Manda aí Que mais? Fala aí mano Basicamente Basicamente É só isso mesmo Então assim ó O cara Atribui algo Né? Pra perder Pra tirar um sarro Meu Os caras Os caras assim Quando Quando eu jogo O GTA V Né? A minha conta Do Xbox Irmão Ela tá no nível 25 Só que eu jogo o GTA online Desde 2012 2013 Desde quando saiu E aí eu mato o cara Com Com nível 300 E os caras Ficam louco Os caras ficam Bravos E começam a xingar Ficam bravos lá Então assim É uma situação Parecida com a sua Porque meu Eu tenho um Um level Baixíssimo Né? Se eu der 30 tiros Num cara de 300 Eu não mato O que que eu faço? Eu ponho uma bomba plástica E levo ele pra um corredor Aí já era E aí os caras Ficam nervosos Os caras mandam No chat Lá vários xingos Várias coisas Você não sei o que Eu falo Meu Mas é isso Os reis Você Você acaba rindo Com a galera Ficando brava É É isso É da hora Que da hora André Ó Irmão Mais umas Umas perguntas Aqui né Porque esse é o intuito Do canal né A gente Descobrir algumas coisas Tá Desse Desse mundo aí né Dos canais De como que são Né As pessoas né Fora Né Fora do canal André Quem que é o Andrezão aí mano Fora do canal Que que o André curte aí Além dos games Né Conta aí pra gente Por gentileza Cara Eu sou O típico Nerdão Ver filme de Super herói Star Wars Star Trek Eita Ler mangá Reanime É tipo Típico nerd Você curte o Deixa eu ver aqui Nossa mano Eu não sei Eu acho Eu acho que eu sou Só um pouquinho mais velho Que você Só um pouquinho Só um pouquinho Tá Cabelo branco É só É só um adereço Monster Ranger Conhece Chegou a jogar Chegou a jogar Chegou a jogar no play 1 Não Não Jogar não Eu vi o anime dele Eu vi Aí tá vendo Ah irmão Então a gente tá na mesma ideia Aí mãe Tá na mesma vibe Não é tão assim É um mangazinho Né É algo que eu Quise colocar Eu assisto Todos os capítulos Tudo de novo Né A história do Jank Lá né Com as Com os bichinhos Muito louco Dragon Ball Yu Yu Hakus Tudo Conheço Conheço Deixa eu te perguntar Você já assistiu The Witcher A série É Já Já vi Curtiu Curti bastante A primeira temporada A segunda Já achei Mais Mais enrolação Já ficou mais Superman Do que Geraldo Né Ficou meio É Que é o mesmo ator Né Meu Aí Só colocaram Um cabelo branco Os caras fizeram Vários memes com ele Zoaram bastante Pô André Que legal Mano Aí galera A nossa A nossa conversa Sempre flui bem Porque a gente Sempre tem um conteúdo O cara que é Que é gamer Né André A gente sempre Tem algo Diferente aí Né Pra Pra conversar E mano Deixa eu te perguntar Jogo de terror Você curte? Eu Não Não curto Não Eu tentei jogar Outlast Mas 30 minutos Ali já parei Ainda foi mais longe Que eu Eu faço cagar Assim Eu também Tentei jogar O Blair Witch Que é mais Mais de boa Assim né Do que o Outlast Blair Witch É que saiu Até essa parte Eu vi umas gameplay De uns De uns De uns De uns outros canais Irmão O negócio é tenso Cara Os matos se mexendo Na Não Não Pra mim Não De headset Então o negócio Fica Headset De noite Cara Não Não dá não Não Ó Deixa eu te contar Uma experiência Que eu tive Uma vez eu fui na loja De um amigo Né Aqui no centro De São Paulo Ali na Na Santa Efigênia Eu joguei O Resident Evil 7 Com VR Irmão Eu nunca Tive Uma sensação Tão ruim Na minha vida Quando jogar com aquilo De headset VR E eu tava Dentro da casa Ainda Que o Jack Fica perseguindo O Ethan Lá né Eu pensei Que Resident Era tudo igual Falei Cara Não 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 dá não Não dá cara Porque assim O cara pisa no filtro Pica Bate a cara na TV A gente cai lá Meu tipo Eu tive que ficar Uns dois caras Do meu lado ali Tipo Meu ó Você tá indo pra cá Você tá indo pra lá Cara Uma sensação muito ruim Com jogo de terror Cara Não O 7 assim Em aspecto de terror Eu acho que o Resident 7 É o pior né É Cheguei a jogar os outros Não cheguei a zerar Tá Mas cheguei a jogar Todos os Resident Acho que o mais O mais terrorzão assim Acho que é o O do Ita O sétimo do Ita Tem o oitavo Tem o oitavo Pesado né Cara Que que eu Eu ia falar com você Também Sobre um game Que você gravou É o É o que tem paralelo Com o Alan Wake Você fez esses tempos aí O Control Control Cara você gostou Eu curti Eu tô zerando ainda Não finalizei Tô na Eu tô inclusive Na DLC Que aparece o O Alan Wake É então Eu tenho assistido lá Meu muito louco o jogo né Cara Uma experiência diferente né É bem É Ele é mais complexo Assim de você Entender a história É mais ou menos O Quantum Break Assim É Pegada de Quantum Break Nossa jogaço também hein Com o Alan Wake E você tem que Você tem que pegar Nas As documentação Pra entender A história completa ali Se não Você Se perde Só acompanhar As cenas ali Você se perde Caramba meu Que da hora É Pessoal A gente Tá trocando ideia aqui né Sempre Né É a hora mais triste né Do Gaming Cast Ao final né André Eu queria pedir aí pra você cara Né pra De repente você Deixar Uma mensagem aí pra galera Tá Fica à vontade Passar suas redes sociais Tá Todo o seu contexto aí Se você tem o Youtube O Instagram Fala aí pro pessoal Que a gente Vai pedir pra compartilhar E pra se inscrever aí também Pode ser André Fica à vontade irmão Beleza Galera que quiser Acompanhar o canal É Headshot Gamer Seja no Instagram Instagram é Canal Underline Headshot Gamer Youtube Headshot Gamer Tamo aí fazendo Gameplay E tentando Trazer O maior O maior número de novidade Possível PSN Plus Games with Gold A maior parte É do Xbox Já que Eu tenho um Xbox Aqui em casa né E curto jogar mais o Xbox Xbox então A maior pegada Xbox Mais Playstation Tamo aí Que é um console Que eu curto bastante também É isso aí galera Então eu vou deixar Tá na descrição do vídeo Aqui pra vocês Além da minha conversa Com o André As redes sociais Do canal Headshot Gamer Tá bom E agradecendo aí Diretamente do Paraná André Headshot Gamer E eu vou me despedir Junto com o André Valeu André Valeu demais Bruno Valeu demais Galera Valeu com o vídeo E é como eu digo sempre Continue sempre Buscando Lutando Pra Conquistar o sonho Nada é impossível não É exatamente isso galera Sem limites André Vambora Valeu Valeu Falou Fui